Música Fala galera do Norte Grip Club, beleza? Andrei Carbonaro Tô aqui com meu amigo que vocês conhecem um pouquinho, parceiro, Nutreta E eu aqui, Nutretinha pra vocês, e atrás de vocês, tá filmando aí pra gente, cameraman Oi gente, Nelson Iraola Vamos lá pessoal, a gente tá aqui na casa do Iraola, o pessoal fez uma festinha aí pra mim, foi meu aniversário Parabéns pro Andrei Parabéns E aí a gente vai gravar aqui pra vocês um fumo do Iraola Coconut Social Smoke Mostrar pra vocês um pouquinho do corte Tá dentro do saquinho Dá pra ver aí, Iraola É, dá uma mexida aqui pra mim É um corte bem fininho É fininho Ele parece bastante o da Roman Exatamente Mesma coloração Cheirosíssimo Molhadinho Não é tão melado, né, mas... E o cheiro dele É espetacular, gente Não tem aquele cheiro de remédio, né, que tipo... Eu não gosto de fumo de coco Já provei coconut da... Da Ruca Fina Já... Agora esse daqui pra mim é fantástico Eu fumo ele sozinho, eu fumo ele do jeito que for Fazendo um surferon acid Muito bom o cheiro pra mim É coco A gente tá fumando no... O narguilho do Andrei Na Barcleópatra Se já estão acostumados a ver aí na reviews dele A gente tá usando aqui o Funil... O New Funil Não é o Funil Alien hoje, tá? Que estamos fumando com... Três... É, dois e meio, né? É, dois e meio Que o outro a gente colocou agora Um carvão novo aí Coco Beast A gente vai fazer uma review, né? A gente faz até uma review falando desse carvão Só sobre o carvão Fancy Rose E o abafadorzinho Então é isso, pessoal Pra finalizar a minha opinião do cheiro É cheiro de coco É muito bom Espetacular Vamos ver a opiniãozinha do meu treta Opiniãozinha Opiniãozinha Cara, eu tenho o que falar O cheiro é muito bom Muito bom Não tem aquele cheiro de remédio De... Que nem o da Náquila Que tem aquele meio Aquele cheiro de remédio e tal Não tem esse cheiro É um cheiro de coco mesmo Também não tem nada a ver Com o coco no te dar a roca fina Que parece um coco queimado É coco Coco Tem que falar É coco De verdade Coco de verdade É isso aí Eu também gosto pra caramba do cheiro dele Coquinho gotoso Iraola Isso aí o Iraola gosta Esse eu gosto Pra mim é o melhor fumo de coco que existe É essa social Mostra a capinha dele Mostra a frentinha dele É novo, né? É novo É, a embalagem da social mudou Mudou A tampa agora ela é de... Rosqueável Ela é rosqueável E ela não é de metal O que é legal Porque não gruda, né? Na lata Ela é meio que de plástico É gruda, não recida E trava muito bem Muito bom Trava legal Muito bom mesmo A lata continua sem de metal Mas a tampa é de plástico Foi muito melhor Bom, é isso aí, pessoal Fumaça Vocês estão vendo aí Bela fumar Bela fumar A gente tá usando Eu estou usando O Budfuser, tá? Por isso vocês não estão Estudando barulho E a fumaceira é espetacular Fumaceira premium Muito top Muito top O gosto dele Não tenho o que falar É exatamente Pra mim é fiel demais Ao cheiro É um gosto de coco Muito gostoso Muito gostoso Não é enjoativo Não é doce É coco Não tem o que pôr Nem tirar Fiel demais ao cheiro Não é Não é aquele coco queimado Não é Não é aquele que você sente Um pouco o gosto do tabaco Você sente bem de leve Mesmo o gosto do coco Parece que você tá comendo Um pouco puro É igualzinho É o que você falou Fiel ao cheiro Sem dúvida alguma Bem fiel ao cheiro Igualzinho Quando você fuma Quando você solta a fumaça Pelo nariz Você consegue sentir O mesmo cheiro O paladar também é a mesma coisa Muito bom Então é isso aí pessoal Ah deixa eu fumar também né É Deixa eu fumar Da opiniãozinha do Iraó Opiniãozinha 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 Galera É o melhor fumo de coco que existe É o mais fiel a coco Pra mim parece uma Quando começa a queimar né Por causa do carvão Me lembra uma Sabe aquelas balinhas De Por sinal A embalagem dele Lembra essas balinhas Que é tipo uns quebra-queixos Que vem de ônibus Verdade Verdade E a embalagem é assim É meio branca e azul Pra mim lembra E o gosto também Pra mim é parecidíssimo Muito bom Desculpa aí As voltas da câmera A gente tá filmando com o celular É um negocinho diferente Aí pra vocês Hoje é aniversário Do nosso querido Andrei Parabéns Andrei Estamos gravando agora São 10 e 15 da noite A gente vai deixar Se fosse o pirola Ele ia fazer É meio dia Não tô sem relógio É A gente vai deixar Uma foto aí junto Embaixo Pra vocês verem Como tá a festinha aqui A galera fumando É isso aí pessoal O clube O clube do Narguilha É isso O nosso clube É Pessoal tudo junto Fumar Um monte de Narguilha Que vocês vão ver na foto E espero que vocês façam isso Nas suas cidades Nas suas regiões Nas seus bairros Onde vocês estiverem O pessoal lá com o Beto De Arapongas Vive postando fotos Todo mundo reunido E acho que é isso aí A ideia cada vez mais Pessoal Vamos comentar Vamos participar E qualquer crítica Sugestão Qualquer coisa Pode falar aqui pra gente Que a gente vai tentar Deixar o clube melhor pra vocês É isso aí Beleza? Beleza? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço